Esse é indoriço, fiúros, uns bichos interessantes aí. Mas esse animal, parece uma planta, é um animal, ele filtra água. A esponja do mar também filtra água. A esponja do mar, quem viu o pepino do mar aí, ali na ilha? Pepino do mar, viu? O animal que mostramos cavando? Tem o pepino. Filtra água que nem esses dois, a esponja e gorgônia. Só que esse animal, o cara seca ele e vende no centro da cidade por 20 reais.